Música Olá... Estranhos! Sejam bem-vindos a mais um Que estranho! E no episode de hoje a gente vai falar sobre Nada Mas como assim a gente vai falar de nada? A gente vai falar de nada! Eu estava assistindo Nerd do Office Esses dias Ontem Precisamente E eles estavam falando que na internet Todo mundo fala sobre nada Tem muitos vídeos sobre nada Que não agrega nada, a nada E daí eu pensei 왜 que eu vou fazer um vídeo sobre isso? Então, PUXA A VINHETA POPOPOPOPO O que é falar de nada? Falar de nada é tipo falar de nada Só que filmando Isso tá acontecendo muito na internet Hoje a gente vê isso pra caralho Basicamente é um monte de vlogger que fala de nada E o que é pior é que muitas vezes eu me encaixo nisso Porque os meus vídeos eles também são sobre nada As vezes tem alguma coisa, mas a maioria é sobre nada E eu não acho que isso tá errado Eu acho que as vezes é bom você ver um vídeo sobre nada A sua vida muitas vezes é muito cheia Nossa Muitas vezes a sua vida é cheia de muita coisa Então as vezes é bom você pegar e ver um vídeo sobre nada Pra você ver que o nada pode ser legal também O único problema é se você ficar viciado em ver nada E não agregar nada a nada que você já está fazendo Que daí pode entrar num futuro vídeo que eu vou fazer Que quem sabe vai sair né Que a gente nunca sabe né Vai que sei lá, cai um meteoro na terra e todo mundo morre Daí o vídeo não sai Ou tipo vai que o meu PC dá blue screen Eu formatei tudo e ele ainda deu ontem Então foi meio que sei lá, pode acontecer a qualquer momento Mas o que vocês acham sobre nada? Deem aí uma opinião, como que você daria uma opinião sobre nada? O que seria nada para você dar uma opinião sobre? Seria essa uma nova linha de filosofia? Será que estamos hoje conhecendo o nada como nunca antes? Será que existem pensadores que falam sobre o nada? Se você conhece um pensador que fala sobre o nada Ou um amigo que fala sobre o nada Ou uma pessoa que você não tem interesse nenhum de escutar nada que ela fala Marca ela aí Só que não vale me marcar Por favor É Gente, esse foi um que estranho provando que você pode falar sobre nada Às vezes E isso é tudo bem Entendeu? Tá tudo bem Você não precisa ser intelectual sempre Você não precisa ficar falando sempre sobre as mesmas coisas Cara, esse calor de Curitiba tá de fuder Não interessa se você é do Rio, se é do Nordeste Quer falar que aqui não faz calor Pra mim 20 graus é calor Dos infernos Se eu for pra terra de vocês 40 morri Enfim Gente, tá tudo bem às vezes falar sobre nada Tá? Então gente Um grande abraço aí pra vocês E Falou Antes de terminar esse vídeo Eu também gostaria Meu Deus Antes de terminar esse vídeo Eu queria agradecer muito o pessoal que tá assistindo a like Que me dá um apoio do caralho, galera Porra, eu adoro ter vocês no TS Eu adoro ter vocês acompanhando Né? Nas jogatinas Até a altas horas da madrugada comigo É simplesmente sensacional Cara Muito obrigado Mesmo, cara E hoje de noite A gente se vê em mais uma live Um grande abraço aí, galera Abaço Eu falei abaço Tá se ferido